A coisinha aqui, a menos que a pessoa seja bolsominion, evangélico, similares, eu realmente não compreendo como alguém pode ficar criticando quando alguém, algum brasileiro, se torna famoso por alguma coisa no meio da arte, ciência ou similares. Sabe, gente? Então, o pessoal falando mal da Anitta, veja, gente, eu não escuto a Anitta, eu não sou fã, mas eu desejo que ela tenha absoluto sucesso e que ela possa fazer o melhor trabalho que ela faz, porque ela não só faz esse trabalho pessoal, de arte, como ela tem uma veia política e influenciadora. Então, por exemplo, ela estava fazendo propaganda para as pessoas tirarem o título, independente de quem cada pessoa vai votar. Isso é maravilhoso, você entende? Então, o despeite das pessoas pelo sucesso alheio é bizarro. Eu realmente nunca vou compreender. Eu quero que todo brasileiro possa ajudar o nosso país, de alguma forma, sempre. E existe ajuda a partir do sucesso. Quando você tem voz, você consegue fazer várias coisas. Então, deixa de despeite, gente. Você que não gosta da Anitta ou fica falando mal, ou fica gravando vídeo, ou fazendo charge ridícula, entendeu? Vai perder tempo com outra coisa. Vai para a igreja. Vai perder tempo com outra coisa. 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 Vai perder tempo. Obrigado.